Tá tão difícil se manter aqui Tá tão difícil viver no mundão Graças a Deus eu virei MC Tô, tô com o microfone pra passar visão Na oração eu peço paz e saúde E que Deus abençoe os de coração bom Mas não esqueço dos que tão corrompidos Que Jesus livre, guarde e coloque a mão Não sou mais um que quer o mal do inimigo Oh, perdoe meu pai, eles não sabem não É que o dinheiro já virou mais um vício E pra nós viver bem tem que ter um montão Tá tão difícil se manter aqui E tá tão difícil viver no mundão Graças a Deus eu virei MC Tô, tô com o DJ Ruivo pra passar visão Na oração eu peço paz e saúde E que Deus abençoe os de coração bom Mas não esqueço dos que tão corrompidos Que Jesus livre, guarde e coloque a mão Não sou mais um que quer o mal do inimigo Oh, perdoe meu pai, eles não sabem não É que o dinheiro já virou mais um vício E pra nós viver bem tem que ter um montão Graças a Deus eu virei MC Tô, tô com o DJ Ruivo pra passar visão Na oração eu peço paz e saúde E que Deus abençoe os de coração bom Mas não esqueço dos que tão corrompidos Que Jesus livre, guarde e coloque a mão Não sou mais um que quer o mal do inimigo Oh, perdoe meu pai, eles não sabem não É que o dinheiro já virou mais um vício E pra nós viver bem tem que ter um montão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Que Deus abençoe os de coração bom Mas não esqueço dos que tão corrompidos Que Jesus livre, guarde e coloque a mão Não sou mais um que quer o mal do inimigo